Não Desacredita Não Não Desacredita Não Não Duvida De Ninguém Cada Um Tem Sua Missão Eu Tenho A Minha Também Não Me Veja Faça Sua Que A Minha Eu Nem Me Faço A Luta Continua Mas Eu Quisquei Nos Faço Quem Desacredita Do Sonho Que Eu Sonhei Eu Se Enganou Mas Olha Onde Eu Cheguei Fizeram Piada Falaram Mal De Mim Que Não Ia Dar E Nada Que Eu Não Ia Consegui Fraga E Triste E Marcante Que Eu Trago Na Memória Mas O Rolão Importante Pra Eu Alcançar A Vitória Mas Eu Lembro De Tudo Que Dizia O Meu Respeito